Um dia, Arada Krishna, junto com todas as saques, estavam engajados em atividades lúdicas. Todos eles chegaram às margens de um lago, cercado por todas as árvores bonitas, onde os pássaros soltavam sons doces. Arada e Krishna sentaram. Os macacos estavam pulando de galho em galho. E assim, curtindo a bela atmosfera, todos estavam ali. Alguns deles cruzaram o lago para oferecer reverências a Krishna. Alguns emitiam diferentes tipos de sons. Vendo isso, Lalita disse a Vishaka. Nos tempos antigos, Ramachandra havia perdido Sita Devi. Com a ajuda de muitos macacos, ele a procurou por toda a floresta. Finalmente, ouviu a mensagem de um pássaro do sequestro de Sita Devi pelo demônio Ravana. O Sr. Ramachandra queria lutar com Ravana para resgatar Sita Devi. Mas Ramachandra não podia lutar com Ravana, pois o demônio vivia na cidade de Ilanka, através do oceano. Ninguém foi capaz de cruzar o oceano para alcançar esse demônio. E, portanto, ele permaneceu incontestado. Eu ouvi de velhos sábios que Hanuma, o leal assistente do Sr. Ramachandra, foi capaz de cruzar o oceano. Quando Krishna ouviu isso, ele disse, Lalita, eu sou aquele Sr. Ramachandra. Veja como todos os macacos estão cruzando a lagoa para oferecer suas reverências a meus pés. Eu sou o mesmo Ramachandra. Ouvindo Krishna falar assim, as saques olharam para Aradharani e riram. Eles disseram, Nandanandana, por que você está falando coisas impossíveis? Ramachandra é o arqueiro mais poderoso e famoso filho do rei da Sharata. Pelo som de cujo arco, os três mundos tremiam. Ele não conhecia outra mulher além de Sita Devi. Você estar nos dizendo que é o mesmo Ararunata é impossível. Aí Krishna disse, Lalita, a única diferença entre eu e Ararunata é que meu nome naquela época era que eu era filho de Dasharata e não saberia nada exceto Sita. Agora sou filho do rei da região e gosto de Aradharani. Anteriormente, com as minhas flechas, os três mundos tremiam e agora com o som de minha flauta, todos ficam animados. Mesmo os objetos inanimados. Portanto, Ramachandra e eu somos a mesma pessoa. Apenas os corpos são diferentes. Aí Lalita disse, Ararunata criou uma ponte de pedras na água e cruzou o oceano para chegar em Lanka. Você pode fazer uma ponte no topo dessa lagoa? Deixe-me ver. Se você puder mostrar isso então, acreditaremos que você era o rei Rama. Ao contrário, não poderemos acreditar. Aí Krishna pegou e falou o seguinte. Muito bem. Vocês todas vão e tragam pedras que eu farei uma ponte nesse lago. E as saques disseram, se você é mesmo o Ramachandra, então ordene que os macacos que tragam as pedras. Porque você está mandando a gente fazer isso. Então Krishna pegou e ordenou que todos os macacos trouxessem pedras. E quando ele falou isso, todos os macacos começaram a trazer pedras. Que juntaram na margem do lago. Krishna olhando na doce face de Radharani, ele disse. Oh Aradhi, você é minha única vida. Saiba que somente eu poderia construir essa ponte. Krishna então pegou uma pedra e jogou aquela pedra no lago. E logo essa pedra começou a flutuar. Tudo isso acontecia porque Krishna tinha encostado a mão naquelas pedras. E ele começou a fazer isso uma após a outra. Muito rapidamente, ele completou a ponte e caminhou sobre ela. E foi até o outro lado e encontrou Radharani. Aí Vishaka disse. Agora entendo o seu truque. Aí Krishna perguntou. Truque? Eu construí essa ponte de pedras na sua frente. Que truque eu fiz aqui? Eu sou o Deus Supremo. Pra mim tudo é possível. Vocês são simples vaquerinhas. Você sabe todas as minhas glórias e grandeza. Ouvindo isso, vindo de Krishna, Lalita começou a rir muito. E ela disse. Oh Nandanandana. Aqueles que adoram a deusa Shakti pode fazer as coisas com seu poder. Às vezes eles podem até andar sob uma corda fina suspensa no ar. Segurando um pote de água sob sua cabeça. E esses farsantes fazem com que todos os adorem. Fazendo-os pensar que tudo isso é verdade. Mas na verdade não passa de um truque. Eu sei que você fez isso usando os poderes da deusa Shakti. Isso não é nada mais do que um truque. Todas as Saks e amigas de Radharani começaram a rir muito. Então foi dessa forma que Krishna realizou em seus passatempos mais íntimos. As atividades que ele havia realizado como Ramachandra em outra encarnação. Só que dessa vez aconteceu na floresta de Kamiavana.